Música Ministro de Justiça declara a caderneta passaporte seitou Timor-Leste e início fulano setembro. A foi no encontro do Presidente da República Terceira, Ministro de Justiça, Amandio de Sá Benavides Ateten, foi na lei se hala ou na aprovação final da aceitação e produção caderneta passaporte e a inação Finlândia. No início fulano setembro, caderneta passaporte seitou Timor-Leste, o debate facilita se deram Sirnebê, mas que trata passaporte. Sim, eu informo a colheia quando o problema é que o Presidente nos preocupa, também na situação que tem a necessidade de comunidade, o Presidente nos preocupa com a viagem de baralha e livro. Também é que o Instituto de Justiça, Amandio de Sá Benavides Ateten, foi na lei a governar, o Ministro de Justiça, Amandio de Sá Benavides Ateten, foi na lei o ministro da equipe deslocada ao Finlândia, a aprovação final da aceitação e produção, a lei ou eu acho que está com a caderneta passaporte, que é na minha lei a fim de setembro, primeiro para quatro panela, depois de outubro mais, para a Lutã mais de 16 mil, Até 73 mil, a população responde para a cidade, caderneta de passaporte, mas agora eu li o passaporte comum, serviço estrangeiro, mas leia. Governante temos garante, companhia NB produz caderneta de passaporte, se cumprem a promessa, ou de arruca, caderneta de passaporte mais timor-leste, ter tempo NB, mas determina, também o governo halou no pagamento. E tem contratos, contratos, e o tempo NB é determinado, a companhia tem que ser cumprida, também saindo que o governo não o governo halou no pagamento, foi na autorização de produtos, então agora parte da companhia, se cumpre o dever, o tempo NB é determinado, o tempo NB é determinado, o tempo NB é fim de setembro, de outubro, tem que ser passaporte maior, para depois responder, vai também a comunidade da minha necessidade. Agostinho da Costa, Celino Lopes, GMN. Agostinho do Brasil